Polícia civil prende Genilson Silva Santana, de 29 anos de idade, por tentativa de homicídio. Bota esse fuleiro no ar aí, vá. Olha, Mareta, policiais civis no município de Capela deram cumprimento a um mandado de prisão definitivo contra Genilson Silva Santana, de 29 anos de idade. Genilson responde pelo processo do crime de tentativa de homicídio, isso no ano de 2010. Já em 2012, ele foi condenado definitivamente, de acordo com o judiciário de Capela, desde então, esse elemento estava foragido da justiça. A polícia civil recebeu denúncia de populares que o acusado tinha sido visto na cidade nas últimas semanas e no dia de hoje, os agentes obtiveram sucesso na realização da prisão. A delegada Mayra Amorim ressaltou que o suspeito foi localizado na área rural, lá da cidade de Capela. Agora, Bota, o que chama a atenção é que esse elemento cometeu esse crime, essa tentativa de homicídio, em 2010. Foi julgado em 2012, condenado definitivamente, e estava de rolê como se nada tivesse acontecido. Mais um, né? Jurandir Araújo para Tolerância Zero. É com você, Marieta.